Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. E aí galera, aqui é o Lion da Central e agora vou contar pra vocês as últimas notícias do mundo dos games. Bora lá então? Pra quem é fã dos Defensores, que está quase estreando no Netflix, temos uma notícia no mínimo interessante. Mike Jones, vice-presidente da Marvel Games, pode ter falado um pouquinho demais e dado alguns detalhes sobre um possível game dos heróis. O vice-presidente havia sido questionado sobre como é feita a escolha de personagens que merecem games e fez uma declaração bastante sugestiva. Existem personagens como o Homem-Aranha, os Vingadores, os Guardiões da Galáxia e os Defensores, bem conhecidos pelos fãs. Queremos ter certeza de que iremos entregar grandes jogos destes personagens. Pode ter sido uma frase mal expressada. É, pode. Porém, os heróis estão com um seriado a lançar e com uma hype muito alta. O jogo dos Defensores não seria lá algo tão inesperado, se você considerar o fator de que eles estão muito em alta no momento. Para quem é fã de Rick e Morty, fica a dica. A Psynex e a El Adult Swin decidiram fazer uma parceria e presentear os fãs de Rocket League no próximo mês com novos itens de Rick e Morty. E sabe qual é o melhor dessa história? Será tudo disponibilizado de graça. Os itens estarão disponíveis a partir de 5 de julho, podendo ser encontrados como parte dos espólios comuns após partidas online ou offline. Cheats nunca foram novidades no mundo dos games, e PlayerUnknown's Battleground não escapa dessa regra. Segundo a desenvolvedora, já foram feitos cerca de 25 mil banimentos de trapaceiros somente nestes últimos 3 meses. Além dos criadores do jogo banirem os desonestos, também estão criando uma atualização que impede o uso de ferramentas externas. Os pets também estão lidando com cheats propiciadas pelo lag de conexões, dentre outras demais melhorias. Até mesmo o quadro de pontuação do game está resultando em contas desonestas. A PlayerUnknown, líder do projeto, está trabalhando em conjunto a BattleEye para acrescentar mais proteção e detecções contra trapaças. O sistema anti-cheats é o mesmo que é utilizado em Rainbow Six Siege, DayZ, Ark Survival Evolved e também em Conan Exiles. Sendo um híbrido entre um simulador e um arcade, Project Cars 2 é bem fiel ao gênero de corrida e garante entregar muito conteúdo adicional em suas edições especiais. A Bandai Namco Entertainment América anunciou a disponibilidade do Season Pass e suas ofertas de pré-venda. Com um valor de US$ 30, o DLC dará acesso a 4 pacotes de carros. Cada pacote terá 8 novos carros, novas pistas, pinturas e eventos no modo carreira. Os descontos não são a única vantagem, já que o Motorsport Cars Pack está sendo um bônus exclusivo do Season Pass. Contará também com 4 carros cuidadosamente selecionados, entre os mais de 40 anos de história de Motorsport. Além do passe de temporada, há também as edições especiais do game, e aqueles que adquirirem a pré-venda das seguintes edições, terão algumas outras exclusividades. Vale a pena lembrar que os valores em reais ainda não foram definidos. Project Cars 2 lança em 22 de setembro para o Xbox One, PS4 e PC. Para quem adora uma sessão de nostalgia e sente saudade de Game Boy, temos uma novidade. O Smart Boy, um acessório que transformou seu smartphone em um Game Boy, já está em pré-venda na Funstock Retro por 60 libras, o que na cotação atual é aproximadamente uns R$ 258, uma vez que ele funciona melhor no Galaxy S8. Certamente é possível utilizá-lo com outros aparelhos, desde que eles tenham a mesma entrada na parte de baixo, e que as telas meçam entre 5.2 e 6 polegadas. Também houve a menção que o acessório contará com um suporte para qualquer tipo de cartucho da Game Boy, e também irá apresentar uma bateria que dura até 5 horas, para garantir tranquilamente as suas jogatinas. Você sabia que Piratas do Caribe e Beyond Good Evil 2 tem uma coisa bem peculiar em comum? E quando eu digo peculiar, é bem peculiar mesmo. Em uma foto oficial do game, Mr. Tim, a pirata cega e a senhora do oceano pacífico, que aparece em Piratas do Caribe, no fim do mundo, está presente na arte, sobrevoando os demais personagens. Não há nenhuma explicação grandiosa para a imagem, ou mesmo para o enredo do game. Certamente não é a mesma pirata do filme da franquia do Capitão Jack Sparrow, e pode ter sido apenas uma ilustração copiada e colada à arte, ou mesmo um recorte direto do filme, sem ser uma criação original de fato. Ok, dá para esperar algum tipo de fanart, mas... Como assim ter uma colagem de pirata em uma foto oficial da Ubisoft? Não faz sentido. A Ubisoft não pronunciou nada mediante a arte, e a personagem também não aparece no trailer de anúncio. Ou seja, só nos resta aguardar para saber do que se trata. Bem, piratas por piratas, a única diferença é que a gente aparentemente vai ser uma pirata espacial de agora em diante. Não é um hábito dos brasileiros, mas pelo mundo afora utiliza-se muito o Paypal como forma de pagamento para a compra de jogos e conteúdos dos consoles Playstation. Contudo, está havendo uma grande anomalia com o serviço de pagamento, e com ela, uma consequência gravíssima, que são os banimentos dos jogadores da Playstation Network. Relatos constam que só vem acontecendo no Reino Unido, e causando inúmeros problemas por lá. O Paypal fez uma contestação de compras em grande escala, o que fez os jogadores receberem reembolso, fazendo a situação do usuário ficar devendo para a Sony, que está banindo essas contas com esse problema. Apesar de estar sendo somente no Reino Unido, fique de olho na sua conta, e verifique se está tudo de acordo. Há inúmeras reclamações, mas nenhuma das empresas se manifestou quanto ao fato. Se você usa o Paypal como forma de pagamento, é melhor ficar atento. Desde seu lançamento, a marca Xbox nunca teve sucesso absoluto no Japão, porém a Microsoft jamais deixou de dar suporte aos japoneses. O Xbox One X está chegando no final do ano, e segundo Phil Spencer, chefe da divisão do Xbox, o novo console será vendido por lá, o mais próximo da data mundial, que é 7 de setembro. O Xbox One teve apenas 80 mil unidades vendidas até hoje no Japão, e com números tão baixos, muitos questionaram se a empresa iria insistir em apostar na terra do sol nascente. Phil apenas disse que nunca desistirá do Japão. A afirmação foi feita em uma entrevista a Femitsu, a qual foi questionado qual a visão da Microsoft sobre o país. Além da afirmação, foi mencionado também que o Big Boss da Xbox informou que os desenvolvedores japoneses estão bem animados, e que a empresa ainda precisa se esforçar um bocado para agradar os fãs nipônicos. Destiny 2 parece querer melhorar todos os aspectos do primeiro game, dando ênfase na questão da narrativa, que era justamente um dos maiores calcanhares de Aquiles do antecessor. O diretor Luke Smith informou que o foco do novo título da franquia é uma das maiores mudanças em relação ao anterior. Segundo o diretor, a campanha principal será o destaque, mas que também haverão missões paralelas e terão as secundárias que trarão mais profundidade à história. Smith alegou que a maneira com a qual será abordada a narrativa de forma diferenciada pode atrair novas pessoas para a franquia. É, Destiny 2 terá uma história coerente, será que vão ouvir um aleluia dos fãs? Enfim galera, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, se você gostou não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer, compartilhar a central com seus amigos e é claro de clicar no nosso sininho de notificações para não perder nenhum upload. Estamos no Facebook, Twitter, Discord, Patreon e apoia-se. Cheque a Game for Fun para não perder nenhuma das promoções incríveis que sua maior loja de games digitais do Brasil pode te oferecer. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho